Aí tá bom. É divertido, é tranquilo, que deve entender pra todo mundo, então, mas é um pouco, fazer a divulgação do nosso trabalho. A gente ajuda pra vocês, o dia de manhã, a gente precisa fazer a entrada, a gente precisa ser divertido, que vocês tenham também esse espaço pra conhecer, e também poder falar com os professores, também o espaço aqui de... A ideia da nossa comida, também, pra você ficar aí sério, conversar com a gente, e poder falar isso, essas comidas deliciosas são mantidas com colaborações, exceto os queixobrigues, que são os professores, mas as comidas, as bebidas que existem, sempre é mantido com colaboração, e quando a gente passa uma caixinha, que eu estou vendo que não está aqui, mas eu chamo pra ser, vamos passar uma caixinha e aceitamos colaboração, R$ 1,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, o que vocês quiserem colaborar, pra poder continuar com isso, o ano que vem. Então, hoje temos o Ratiato Mendes, com o professor Gustavo Lugo, vou deixar aqui a palavra. Ah, mais uma coisa, desculpa, eu também tenho uma lista de presença, que, quando isso, vocês consigam virar um projeto, que vocês querem ser modificado, aí, sabe a gente vai se apresentar, né? A gente vai se apresentar, né? Então, boa tarde, bem-vindos. A ideia de hoje é apresentar um... É, não se preocupe. É assim, eu não dou muita... Itália pra tecnologia, por um motivo simples. A gente chegou com uma ferramenta limitadíssima, mas a gente poderia ser. Então, quem tiver problema de edição, depois a gente conversa, beleza? E eu agradeço imensamente a todo mundo aqui. Então, como eu gostava, eu me agradeço a pesquisa artificial, em particular, sistemas cognitivos artificial. E eu espero que vocês conheçam no final perguntas. É, mais que nada. Não, certo. Viva. Vamos lá. Eu começo a partir disso aqui, onde observar o mundo que nós temos, mesmo a gente observar coisas no macro e no micro, percebemos que há coisas no mundo. E quando falamos de algum tipo de influência, a qualquer tipo de influência, processo mental, entendemos que há ligações entre outras, que existem nas multidões, e o que acontece com as pessoas. O que vocês têm? A gente não olha aqui, lembra-se do crédito? O que está aí no ensino? Outros conhecidos. E ações que são mediadas, embora a vida, no final das contas, regem-lhes. Quando a gente olha isso aqui, é algo extremamente complexo. A gente não pode retirar o que significa ter processos mentais nisso. não é a mesma coisa observar isso aqui, que observar bactérias, que observar aglomentos. E uma das formas de olhar muito simplificado por isso aqui, é trabalhar com uma visão do que é macro, do que é micro e do que tem no meio. Isso vai conhecer algumas áreas que vocês tiveram já contato. Então, na visão macro e micro, várias dessas coisas aqui, como está aqui simplificado, não estão apenas no macro. A história macro e micro de cirurgia, macro e micro, geografia, macro e micro. E há coisas que são micro que influenciam o macro. Então, é apenas um lamejo de como é que a gente vê isso. O que eu estou colocando nisso aqui, embora seja um departamento de computação, é que a computação faz parte de um revojo de conhecimento em que não é apenas a estruturalização que deve ser considerada. Temos que entender do que estamos falando. uma visão simples disso aqui. Muito simples. Entendeu? Não é a única. É essa daqui. Então, basicamente, agora a moda é você trabalhar com um fenômeno que você observa, você modela. Alguém modela isso? Isso vai, de alguma maneira, para dados. Vai tudo. Não, somente vão para os dados, os pontos adultos com fatores que foram escolhidos nisso. E, de novo, aqui tem aplicações que não me dão detalhes, onde o pessoal faz o quê? Usa esses dados de alguma maneira para extrair padrões. Por que padrões? Você não vai enxergar padrões em público. Uma parte deles nós instrumentalizamos através de mecanismos, como os que o pessoal chama de Achei-Learn, Net-Veta e tudo isso. Outro lado que a IA compete também, porque isso aqui é a trabalho, isso aqui tudo começou em IA alguma vez, trabalha com a noção de indivíduo. E, a partir do outro indivíduo, você começa a pensar que indivíduos têm modelos mentais. Se eu tenho isso, eu posso pensar que existe algo chamado internação. E, a partir disso, N processos de emoção, que realmente é descrito, podem dar origem a comportamentos. A ideia é que você possa usar esse processamento para tentar gerar sinais possíveis que instiguem os pesquisadores a pensarem de outras maneiras. E vocês percebem, embora não pareça, que esses dois grávidos são próximos, mas não são iguais. Por quê? Você não vai conseguir gerar padrões identificados exatamente no que está aqui. Isso é bom. Isso é muito bom. É uma outra forma de ligar as coisas. Mas, enfim. Eu vou começar com o nome que foi escolhido de hackeando mentes, com a ideia de hacking, que é a mais corrente atualmente. Que é a ideia de você tentar capturar a intenção das pessoas se apossando dos dados que nós disponibilizamos de boa fé. e não é concessado com a mesma risco. Então, uma coisa típica que já deve ter percebido há muitos anos. Qual é a consequência disso? Há consequências trágicas. Quando usamos a mediação para induzir comportamento, o mais surpreendentíssimo é aquele comportamento em que você acredita que foi você que escolheu. Isso é um tipo de brain hacking. A maioria aqui, provavelmente, tem um dispositivo computador de dados, não é mesmo? E ele é indicado ao uso, disfarçado da família de comunicação que é nossa. É de comunicação, sim. Mas nos nossos dados, para aqueles não tão imóveis assim. Então, o papel da universidade, não esqueça, é ver tudo questionando o que existe. Se queremos acreditar no que existe, há outras formas de crença que estamos disponibilizando. Então, o que é usado? Tipicamente, para conectar esses dados, induzir a gente a fornecer e se comportar de certas maneiras, são usados mecanismos que não são defeitos do nosso cérebro. Se fossem defeitos, nós não existiríamos. Fazem parte da gente. Temos que entendê-los como parte da gente. Há N formas de induzir bieses. Informação de várias, eu simplifico. Não entendi o suficiente, eu preencho com o que eu acho. Não entendi o suficiente, não interessa. Eu vou escolher a primeira coisa que aparece. Não tenho memória suficiente, não interessa. Vou escolher a versão mais simples. E, a partir daí, vai sendo construído um monte de crenças que vai me mudar na minha própria existência. Aqui vocês têm como corporações tratam esses dados olhando com óculos do interesse deles. Essas cores são as cores que, não por acaso, nos induzem a usar certas aplicações, de certas maneiras, em certos horários, nos fazem sentir coisas boas, ruins, nos fazem sentir necessidade e desprezo, excitação e hesitação. Isso aqui, o que vocês estão vendo aqui, compõem para cada um de nós, os seus eus cultural fantasmas. O que são esses eus fantasmas? Eu vou tentar ver se consigo aumentar aqui um pouquinho para vocês. e o que você sabe, o que é isso, o que é isso. O que é isso? A primeira, depois eu posso passar para vocês, existem várias camadas, a primeira é o conjunto de informações que você fornece com o seu aparelhinho, seu monte, qualquer um deles, qualquer caixa de som. Um conjunto de algoritmos coleta e produz uma segunda camada de representação. A segunda camada vai aparecer coisas como essa daqui. Essa segunda camada é tratada com outro conjunto de algoritmos. E aí tem coisas que vão aparecer quem usa tatuagem, quem não usa, se você gosta de que tipo de animal, que tipo de planta, se você tem tendência a ser uma pessoa mais introspectiva, explorativa, etc. Qual é o problema? Os seus fantasmas não são você, porque foram capturados em situações diversas, não perguntando para você, não indicando de uma mesma forma que esse traço monumental seu será permanente. Se eu estou fechando um dia, o meu traço prevalente vai demonstrar um tipo de coisa, outro dia será outro. Qual é o problema disso? O que acontece se você começa a usar esses traços fantasmas legalmente para induzir você legalmente a se comportar de maneira alta ou de maneira alta? Esse é outro tipo de coisa. Esse é outro tipo de coisa. O próximo... O terceiro... O terceiro... Obrigado, senhor. O terceiro... Quando você faz isso, a consequência... Aqui estou colocando um dia. Justamente, o senhor Alexandre Júnior foi o primeiro de nós apresentar os petiscos. Ele trouxe esse tema totalmente relacionado ao que é o comportamento coletivo. Como o comportamento coletivo pode desencadear, desenvolver processos que demonstram um certo tipo de coerência que parece ser uma inteligência desprogramada. Esse daqui foi... Esse daqui foi o segundo... Ele diz... Onde demonstra... O professor Thiago foi trabalhando demonstrar o aparecimento de grandes grupos que o tempo todo estão lá no Instituto Radiante de Músculos. Por quê? Como? Como os meios, professor Celso. O Celso, que está escrito no... Está escrito no... Mas qual é o conjunto teórico que você vai pensar quando você precisa ver? Qual é o fundamento disso? Porque computação... O professor Thiago estuda... Você estuda aqui... O professor Celso aqui... O professor Celso aqui... Uma maneira de você pensar nisso é você olhar um pouco mais as consequências imediatas e ver o que está acontecendo. Esses daqui são grandes, digamos, deslizes, para não chamar de outra coisa, da mal chamada de águia. Aqui vocês têm... Aqui vocês têm... O mote fascista, não é isso? Aqui vocês têm... O famoso Watson... Um escândalo... Que eu acredito... Deveriam saber, mas não tenho certeza se foi divulgado a contenda. E outro caso aqui... Que eu não tenho nem palavras para chamar. É uma empresa... A outra... Essa aqui é a referência... A outra empresa original de Celso aqui, do lado Unido... Onde a ideia é você classificar pelo rosto... Se você... É um ser... Que oferece... Provavelmente todos nós seríamos beneficiados. Onde vem isso? Por aqui. O que vocês têm aqui... Essa rosácea aqui... Cada um desses pontos é um tipo de viés cognitivo. Cada conjunto de pontos que está aqui... Não vou entrar em detalhes... Não vou entrar em detalhes... Não vou entrar em detalhes... Trabalha... Com mecanismos... Que se agrupam em torno de uma funcionalidade que o cérebro tem. E tem sido utilizado... Para provocar comportamentos... De maneira sistemática... A muitos... Não estou falando de 10, 20, 100... Muitos e muitos anos. De maneira sistemática... Nós temos... Por exemplo... A partir da década de 1930... O sobrinho... Segundo Freud... Estava chamando o Fred Gorda Ernest... Que é considerado... O pai das relações públicas... Escreveu manuais... De como manipular isso... Na década de 20... Para o século passado... Não há nada de... Essencialmente... Novos conceitos... Qual é o problema? Agora... Terão fediações... Computacionais... Explícitas... E dispositivos... Que computações... Sempre tivemos... Tá bom? Se alguém fez... Algumas vezes... Para o computador... Então... A questão é... O mais frequente... Que a gente vê... No dia a dia... É simular... A inteligência... O que é simular... A inteligência? É aquela coisa... Que você veste... Finge que é... Depois você tira... O ser humano... A inteligência... Acabou... Não é isso? O grupo... De sistemas... Que nós tira... Tenta trabalhar... Com simulações... Porque... Não... Não é... A primeira instância... A nível de pesquisa... Que intenção... Algumas vezes... Pensando... De uma luz... Tentar... Recriar... Mecanismos... Para entender... Os limites... Do que nós fazemos... O problema é... A intermediação... Desse ponto de pesquisa... Para... Quando... É... Então... Uma das maneiras... De olhar para isso... É... Tentar entender... Como é que... Os verdadeiros... Especialistas... Olham... Para mim... Que cartografias... Nós temos... Se eu pedisse... Para cada uma... Para cada uma... Escrever... Sentimentos... E tal... Vão chegar... Em coisas como... Essa aqui... É uma pessoa... Presentação... No coração... Memórias... Medos... Segredos... E por aí vai... Mas... Como é que a gente olha... Por exemplo... Na psicologia... O que vocês têm aqui? São conjuntos de conceitos... Usados pelos psicólogos... Para descrever... O Estado... Chamar o comumente... De... Depressão... Cada uma... Dessas coisas... É extremamente... Difícil... De computar... O que significa... Sensibilidade... Afetiva... O que significa... Estrenos... Comissão... Entre as ruas... O que significa... Local... De controle interno... O que é isso? Quando a gente olha... Com esses conceitos... O que a gente pode fazer... Na computação... Que a gente faz... Desde o ponto de pesquisa... É... Vamos tentar entender... O que é que eles... Usam? Isso daqui... É o histórico... Tem instrumentos... Para adquirir depressão... Em um grande... De 30 anos... Se percebe... É um crescimento enorme... E para o inglês... Hoje em dia... Tem muito mais... Embora... O número utilizado... Mais frequentemente... Seja menor... E será necessariamente... Adequado... Olhando aqui... Os psicólogos... Escolheram... Um conjunto aqui... Nesses anos... Vamos ter pesquisas... Que aparecem... Com mais frequência... No que eles mencionam... Como sendo... Atributos... Fatores... Para a depressão... Na computação... A gente... Tenta ver... Que resultados... São atingidos... Aqui vocês têm... Três classes... Tem... Depressão... Suave... Aqui... Você tem... O estado químico... De fato... E aqui você tem... Tristeza... Os teólogos... São... Tristeza... Nós... Que sentimos... Alegrias e tristes... Ao tempo todo... Não é nenhum drama... Isso aqui... Isso aqui... Foi feito... Para os seres humanos... Aplicando o modelo... No ano passado... Os resultados... Bote muito... Com o que eles... Perceberam... Com os pacientes... Com os pacientes... E a ideia do grupo... Falei... Ok... Vamos ver... Como fica... Então vocês veem aqui... Nesse conjunto aqui... Mais com o negócio... Cada um deles... É um conceito importante... Nesse modelo... Eles dizem... E essa coisa em azul aqui... Que está conectando... Apenas quatro... Desses conceitos... São aqueles conceitos... Que na computação... Temos a nova ferramenta... Para tentar... Aproximar... Mas... Qual é a realidade disso? Ninguém da computação... Pode passar... A ser... Diagnosticador... E se eu... Como cientista... Não posso ser... Muito menos... Aquilo... O que eu gerei... Seria a legitimidade... Todo o caminho... Que a gente serve aqui... A gente chama... A gente... Da área... A gente... Olha... Vocês fizeram... O que fizeram... O que fizeram... O que fizeram... O que fizeram... Esse é o nosso papel... Nós estamos aí... Vendendo... Que a gente faz... Sistemas... Para você ficar... Eles são sozinhos... Não é? Ou... Outro caminho... Percebem... Que na primeira... Eu vou ler... Fora para dentro... Não é isso? A pessoa vai entrar... Mas... Se eu quero entender... Eu posso tentar... Estimular... Construindo... Artefatos... Não... Para... Simplesmente... Preocupar... O espaço do outro... É para... Entender... A limitação... Óculos... Que você... Não serve... Para você olhar... O que está atrás de você... A roupa... Que você usa... Não serve... Para você estar assim... E se a gente... Realmente... Tivesse... Apreendido... Necessidades... Mais profundas... Talvez... Não usaríamos... Nada... Das... Porque as limitações... São... Inúmeras... Elas são... Instrumentalmente... O que acontece... Tá bom? Nas roupas... Que faz... Neste limite... Pronto? Uma das formas... É tentar... Elurar... Os conectomas... Que são... Grandes estruturas... Que nós temos... Esse aqui... Eu vou estudar... Uma ciência... Que é o Céligan... Que tem... Trezentas... Neurônios... Só... No seu cérebro... Esse aqui... Quando for humano... Se alguém me pergunta... Se a gente sabe o que está acontecendo aqui... A resposta é ótima... Não, gente... Não sabemos... A maior parte das coisas... Não sabemos... E é bom que a gente tenha noção de que não sabemos... Quanto mais descobrimos coisas... Temos mais perguntas... Eu sou da computação... Eu não sou... Eu sou cientista... Eu não sou psicólogo... Eu não sou biólogo... Eu não sou físico... Eu não sou... Então... A questão... O que a gente pensa, então... Quando a gente vai tentar criar modelos artificiales? Uma das maneiras... A outra... É tentar criar as chamadas arquiteturas primitivas... O que é isso? Eu vou tentar decompor de maneira cartesiana em pedacinhos... Sabendo que vai ser incompleto... Insuficiente... Que vai ser limitado... Que vai me provocar nos problemas... Que eu não vou saber... Se tem origem no modelo... Ou no problema que eu tenho como modelo... Porque nós temos preconceitos... Que todos os nossos modelos carregam os nossos preconceitos... Porque está na forma para você carregar como você sente... Que nós temos preconceitos... Que nós temos preconceitos... Que nós temos preconceitos... Não existe ciência neutra... Não existe conhecimento objetivo... Existe conhecimento objetivo... No sentido de que nós concordamos que isso... É um consenso... Por exemplo... Um dia pode não ser visto... A Terra pode deixar de ser para um dia... Não pode? Então... Uma das formas de pensar entre as cognitivas... Esse modelo aqui de 32... Onde você tem... Aqui em cima... A chamada teoria computacional... Tem que ser entendido isto... Como um nível muito abstrato... O que você quer? O que você acha? Isso aqui é muito abstrato... E vejam que... Isso não vai se importar... Quando eu estou descendo... E passando por isso... Faço hardware ou software... Isso aqui eu posso mudar... Porque hoje é difícil... Amanhã talvez... Com a ajuda de alguns colegas nossos... Possamos computar... Não acendo esse conflito depois... Afinal... Se você quer ver... Então... De computação clássica... Não são as máquinas computadas... Não são as máquinas computadas... Podem ganhar risco... Mas... Não é a única... Afinal assim... Ah... É melhor... 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 Isto é o mais importante... Quando a gente observa um fenômeno... Nós... Observamos um fenômeno... A partir das tensas que nós temos... Não é tão simples assim... Mas... Estou simplificando... O bravo poder... De um ponto de partida... A computação clássica... É aquela que não funciona no dia a dia... Não é por causa da computação clássica... A computação clássica... Mas... Quando a gente usa... A gente tem um corpo... Nos outros... O que a gente acha... Sem... Considerar... Essa computação... O que é essa computação... Como que eu entendo o mundo... As coisas que eu entendo... Você pode entender... Se eu uso uma... Uma pergunta... Para pessoas com... Camiseta... Branca... Camiseta branca... Em muitas situações... É simbola de luta... Com a camiseta preta... O que significa isso? Isso pode mudar... Essa linha do algoritmo... Pode... Qual é o algoritmo que eu vou fazer? Eu estou escolhendo... O que eu vou mesurar... Eu estou escolhendo... O que eu vou representar... Eu estou escolhendo... O que eu vou representar para você... Quando alguém... Cria um sistema computacional... A partir dali... Você cria... Um sistema de mediações... Você está criando... Um teatro... E as pessoas... Dizem... É no teatro... Que você colocou... Certo... Obviamente... É no teatro... Todo mundo sabe... Que quem me representa... É no papel... Eu adoro... Mas isso... Não medita... Dia a dia... A pesquisa... Iá... Não está... Preocupada... Na primeira distância... De conduzir... Com a doutrina... Nós... Precisamos entender... O que estamos fazendo... Embora... Nós tenhamos... Uma área imensa... De IA... Que é apelada... A uma coisa chamada... Otimização... Que é... Ajustar coisas... Para funcionar... Do dia a dia... É uma imensa... Área de trabalho... Muito... Muito... Complex... Muito... Muito... Imediatamente... Mas... Não tem em si... O fim... De pensar... Os limites... O que se faz... Porque não é assim... A mesma coisa... Que não é fácil... Utilizar... Um conjunto de algoritmos... Para colocar... No campo de batalha... O melhor conjunto... De dispositivos de morte... Eu posso usar... Realista... Que é possível... É... O que é possível... O que é possível... É o que é possível... O que me faz tentar explicar no mundo o porquê, mas para o inferno do chinelo? Não se preocupe, por esse lado. Se alguém diz que tem isso, ele importa você. Então, o primeiro passo é, se eu quero entender o mundo, eu preciso me mexer e entender por mim mesmo. E uma coisa é usar modelos de arquiteturas baseados em uma forma chamada curiosidade, comumente, que eu posso tentar usar para tentar descobrir o que é o mundo que eu posso me mexer aqui. O princípio básico é utilizar uma reforça. Com esse robozinho aqui, ele tem uma coisa chamada de comportamento. O que ele acha que o mundo é, ele tem. O mundo não está nem aí com ele, tá legal, gente? Mas o que ele acha que o mundo é, ele tem. Quando ele faz algo na representação do mundo que ele tem, ele vai observar que, às vezes, muda uma coisa, às vezes, não. E tem um componente interessantíssimo aqui. É, de recompensa. E tem, amigo. Se faço certas coisas, eu posso querer continuar fazendo porque... Eu achei que... Isso é bom. O princípio básico. O princípio básico é a cibernética. A cibernética que a gente me ensina. Como é que você faz pesquisa, então, dessa maneira? Como você tem que olhar para o artefato como uma ferramenta? Primeiro, você observa seres humanos presentemente abertos, geralmente na psiquiatria, psicologia e por aí vai, e você tenta fazer com que artefatos emitem primeiro o comportamento. Depois, você avança e tenta criar dispositivos para tentar colocar em algum substrato material. Quando eu falo material, não quer dizer que seja material completo aqui, pois eu faço duração no computador nisso. Para que isso? Para tentar entender o que eu estou imitando, o que os cérebros estão imitando. E, com base no que imito no cérebro, eu posso tentar reavindicar. Esse é um processo científico convencional. É assim que se faz ciência em qualquer lugar. Só muda os componentes para qualquer área, mais ou menos isso. Como resultado dessa linha de pensamento, o pessoal nos últimos dez anos, quinze, tem descoberto que talvez seja avíos. Talvez, para com isso. Avíos, para quem não sabe, é o que vizinha, e se você entende no computador, no nome de amanhã. E sempre não faz nada, é certo para ele funcionar. Eu vou mostrar agora um vídeo, que mostra essa bios funcionando. automático. E automático. E automático. E automático. Regressão. E automático. E parou-se. Tchau. 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 A memória é um processo de edição contínua, que nós temos que não ser, ele é processo. Um exemplo disso é o famoso, lógico. Aí fica a versão, se é falso, bem, é verdade? Não pode ser. Se é falso, bem, não pode ser. Qual é o problema? Você não manda, não quer muito uma coisa. Provavelmente. Porque eu quero ver, ah, então não é verdade. Dê-me-se. Isso não é nada mal. Por que não usamos isso em lógica? Existem lógicas que tratam disso, mas não é nada que trata. Mas se você ignora esse tipo de coisa, de uma figura cognitiva, você está parado a não considerar a maior parte das coisas que são interessantes da indicação humana. Uma ideia é considerar que sistemas que têm intenção, têm algum objetivo, para alguma coisa. Pedras não têm objetivo. Mas tantas pessoas que falaram, é, pelo menos morreram no quê? Ou se atribuindo isso, você pode pensar sobre. E a questão da cibernética é para tentar juntar as coisas. Um exemplo disso, não me luta, é um trabalho que foi, em meu ser tratado, índico, quando eu considero objetivos, e as minhas coisas, lembra das coisas? Lá atrás, eu posso chegar a uma situação bem diferente de um agente convencional, onde eu posso observar ditativas de negociação que eu digo, cara, isso eu não vou entrar, nesse jogo não vale a pena eu entrar, porque não faz sentido. Mas o que faz sentido, eu posso conversar para ver se concordávamos ou não. Mas, nesse conjunto aqui, não é isso. Outro resultado que está procurando a partir disso é o Henrique está desenvolvendo uma arquitetura para tentar reproduzir isso de maneira sistemática, para ver os limites. Onde vai estar o limite ou conjunto de limites? Isso aqui vem, calhar, para o próximo trabalho, que é para que serviria a criar um trabalho psicótico? Se um sistema não entende que o ser humano pode ter muitos mundos na sua mente, ele não vai ter a mínima chance de se comunicar de um olhar efetivo. Há riscos com isso? Claro que há riscos. Mas, o que significa que temos que conhecer mais que nós, de nós próprios? E mais, no que carregávamos com os artefatos? E o experimento que está levado agora é esse tipo de límites. A ideia é ver como as emoções mudam o comportamento. E que, partindo de uma mesma base de crenças, você pode chegar a resultados totalmente opostos. que é o problema nos limites, certo? O que está ali no Brasil, a Fernanda, que ela pegou aquilo no Google, que diz que ela reconhece os erros como os erros, por exemplo. E a Fernanda está estudando isso para ver como, dentro do que foi colocado aqui, a especificação das abstrata, foi limitada, não é do padrão político. Para o ano que vem, o novo trabalho, estamos vendo o que é. E, como eu posso representar conceitos abstratos a partir de conceitos concretos? Isso não é que o real. Não sabemos. E, para que que poderia ser feito nisso? Há um vídeo, um minuto. Isso vai passar aqui. Isso aqui é um jogo. Foi considerado um dos melhores jogos. Nós vamos, não sei o que é o que é o que é o que é. Então, o que é 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 o que é. A perda, a perda, o jogo é belíssimo. E depois, o que é que está acontecendo? Eu preciso ouvir a identidade de psicologia. A identidade de títulos estados que anem. As pessoas que passam, têm dúvidas de perda. É bem resultado disso. Compartem na gente, se a gente quer entender melhor as coisas, precisamos de uma capacidade de ciência. É ciência. É uma malha com a verdade. Possível. Obrigado. Aplausos Aplausos O gris significa cinza Castelhado São pessoas Só tem mais ou menos raios para passar É isso aqui O professor Fábio Está aqui Para o congresso O professor André A gente trabalha Quem tiver perguntas Senão eu vou me enviar Todos os seus Faça o mandamento Obrigado 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 Obrigado. 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 O que vocês viram aqui só tem cento anos de trabalho. Em cada uma dessas áreas, não somos bebês, somos hoje bebês que nasceram há vinte minutos. São áreas onde algumas pessoas que criaram áreas não vivas ainda. E você não brincar com Aristófeles, e você brincar com Newton e não nasceram ainda. nós temos que o mundo de problemas é o mundo artificializado todo mundo artificializado é mais fácil de representar, porque eu já coloquei um limite mas não é lá que está descobrindo que se a gente não olha para o mesmo agente com mais respeito sabendo que cada um é estímulo que tem um limite pode ser muito significativo não tem que ter não, porque não é ruim deixe eu entender o que é que eu vou fazer a partir de adentro de um aniversário a ciência não será violência e toda ciência é como a escolha não existe ciência não existe ciência não é ruim porque alguém escolheu que aquele tipo de ciência recebesse mais dinheiro que outro tipo de ciência mas a ciência é verdade daqui a 15 anos e não descreveu em seu país o que é que eu falo é isso e daí aí o pessoal não entendeu que ele está fora são 350 anos não tem problema daqui a mim não tem problema ah, mas vou dar vou dar sei lá não dá para ser divertido quando a gente está aqui se a gente olha de uma maneira sacralizada para a ciência não é mais ciência é religião isso aí você não tem mais de um sentido o universo de tudo é ordenado nada mais se fala assim é o universo morto o universo mais morto que existe é o cemitério ou a gente escolhe procurar dentro de nós o que tem de ter santo tentar entender os bonitos ou vamos cair na trampa do eterno futuro esperando que alguém com uma máquina de ouvir nós fiquem a qual é a melhor opção para nós qual a diferença de ter o pai e o meu nome pois não eu diria que o nosso meio atual não é mais questão da vida mais uma vez o que há mil anos foi isso desde que o longo e longo a gente mais trama os animais isso a gente não é uma relação teatral digamos quantas batalhas foram decididos porque parecia que eu tinha um cavalo de troca de nós não precisamos olhar mais para os atores fundamentais parar e olhar parece que o mar do mar e entender as correntes e marinhas que lidavam com o nosso ser e a sua é tão perigosa quanto a roda uma perigosa uma colher que não revirou uma lança as escolhas são nossas e esse é o segundo de vocês o Almeida nasceram a maioria já aqui e vai não viver trabalhar nos próximos 40 ou 50 anos nesse mundo se você não tem que com esse olhar você vai dar lindas graves talvez você não tenha enxergar luz mas está tudo escuro ótimo quanto mais escuro mais fácil e vai dar luz mesmo não é isso? talvez sim talvez sim se eu tiver mais perguntas se manda aí é só falar com a gente tá legal? obrigado obrigado